E no 581 do HCC, há um rio cristalino. E no 581 do HCC, há um rio cristalino. Há um rio cristalino, na cidade do Senhor. Nascido divino trono, ouro e cheio de brindos. Breve iremos ver o rio, fim da peregrinação. E louvor ao Deus eterno, nossos lábios cantaremos. Pelas margens desse rio, os remédios viverão. Sempre a Cristo ali servindo, com inteira devoção. Breve iremos ver o rio, fim da peregrinação. E louvor ao Deus eterno, nossos lábios cantaremos. Junta aquele lindo rio, com o cristal sempre a brilhar. Bem unidos, restaremos para o nosso teu louvar. Breve iremos ver o rio, fim da peregrinação. E louvor ao Deus eterno, nossos lábios cantaremos. Amém. Amém.